Com toda humildade e gratidão, meu Deus querido, no nome do Senhor Jesus, eu me derramo agora na sua tremenda presença, meu Pai, para expressar a minha mais profunda gratidão e reconhecimento pela sua amorosa proteção, livramento, libertação, bênçãos e mudança de vida que o Senhor está realizando agora em toda a minha casa, lar e amada família. Ó meu Pai Eterno, gratidão pela sua grande e poderosa misericórdia em nossas vidas, meu Deus. Gratidão, Senhor amado, por iluminar, por nos guardar e por derramar sempre sobre nós o seu divino e infinito poder, afastando assim do nosso meio todo tipo de maldade, maldição, influências negativas, espíritos maus, encostos, vícios, vizinhos ruins e todas as obras ocultas e malignas que estavam atrapalhando a nossa família. Pai querido, de uma forma muito especial e totalmente sobrenatural, eu quero agradecer agora ao Senhor por cada instante de paz, de respeito, de amizade, de amor, de fidelidade e de grande companheirismo e harmonia que é hoje uma grande realidade em todo o nosso lar e nos nossos corações, almas, atitudes e espíritos. Gratidão eterna, meu Deus Todo-Poderoso, por cada sorriso, carinho e abraço compartilhado pela sua santa presença no nosso meio e por cada momento de união, respeito, alegria, fidelidade e amor que hoje fortalece, como nunca, toda a nossa vida como família, muito protegida, fortalecida e abençoada pelo Senhor. Pai querido, por favor, eu te peço, que a nossa linda e abençoada família seja para o mundo inteiro um maravilhoso testemunho da sua bondade, misericórdia e grande amor, inspirando e fazendo assim com que outras pessoas e famílias também venham buscar a sua presença e receber de ti os grandes milagres e maravilhas que o Senhor já realizou, está fazendo agora e, com toda certeza, o Senhor realizará muito mais pela nossa abençoada e linda família. Tudo isso, meu Deus amado, sempre para a sua divina honra e tremenda glória mais que eterna e do seu santo, soberano e poderoso nome, que é sempre fiel e mais que ajudador e vencedor em todo o universo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém.